Salve galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e lembrando que se você é novo aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho do Atlético que pela terceira vez nessa temporada vai até Montevidéu, vai até Uruguai, mas dessa vez enfrentar o Nacional pela segunda partida da fase de grupos da Libertadores. Depois que os reservas cumpriram a sua meta fora de casa e venceram o patrocinense por 1x0 pelo Campeonato Mineiro, o Galo direciona todo o seu foco para a partida desta terça-feira contra a equipe do Nacional. Pela terceira vez na competição, o clube vai até Uruguai e aguarda o mesmo jogo pegado e disputado que teve nas ocasiões anteriores. Esta será a terceira vez que o Galo vai até Montevidéu em 2019. Porém, diferente dos outros confrontos contra os medianos Defensor e Danúbio, o Nacional é um dos grandes do país, dividindo assim a hegemonia nacional ao lado do Penharol. Além disso, o Galo também vai encarar um adversário fora do pacato estádio Luiz Franzini, que recebeu um público baixo nas duas partidas anteriores. O duelo desta vez será na casa do Nacional, o estádio Grand Park Central, com capacidade para 26 mil torcedores. Apesar de ser o segundo compromisso do Grupo E, o Galo já entra pressionado para o jogo contra o Nacional. Isso acontece porque o time perdeu na estreia da chave dentro do Mineirão para a equipe do Serro Portenho. O novo revés poderá complicar muito a situação da equipe brasileira. Por isso, o técnico Levercup espera que o time também esteja preparado psicologicamente para o duelo que pode ser decidido nos detalhes. Nos detalhes, o treinador ainda relembrou o jogo anterior, quando o Galo esteve mais perto do gol, mas foi castigado em pleno Mineirão por causa de uma jogada isolada e um gol irregular do Serro Portenho. Depois de treinar aí, na tarde de ontem, no domingo, na cidade do Galo, o Atlético já viajou e desembarcou em solo uruguaio. Na tarde de hoje, a equipe fez o último treino aí no estádio Luiz Franzini, o mesmo que jogou anteriormente, antes do confronto contra o Nacional. A partida está marcada para as 21h30, horário de Brasília, desta terça-feira. Ou seja, amanhã, o Atlético tem mais um difícil desafio pela Libertadores. Desencara aí uma das maiores equipes aí do Uruguai, né? Um cascudo em Libertadores, um bicho papão de Libertadores aí. Então, o Galo tem que entrar muito focado, muito esperto para esse jogo contra o Nacional, porque é um jogo difícil, é um jogo em Montevidéu. O uruguaio pega muito, como todo mundo sabe. O futebol uruguaio é um pouquinho diferente do futebol brasileiro. Então, os uruguaios não têm medo de chegar com força aí nessas competições. Então, o Galo tem que entrar muito focado, muito forte nessa competição, nesse jogo. Já perdeu um jogo aí contra o Serro Portenho. Então, não pode se dar o luxo aí de querer fazer uma partida extraordinária, uma partida bonita. Tem que cumprir o seu papel, tem que fazer o necessário, tem que marcar pelo menos um golzinho e trazer os três pontos para o Brasil, trazer a vitória para cá. E não se pode dar o luxo aí de errar tanto que nem o Galo errou nessa partida contra o Serro Portenho aí pela primeira partida da fase de grupos, né? Que foi aqui no Mineirão. Então, o Galo não pode cometer os mesmos erros. O técnico Leverkup já está bem consciente disso. O técnico já fez algumas mudanças assim na equipe para que isso não ocorra. Então, o Galo, creio eu que vai entrar bem focado nessa segunda partida e vai vir com os três pontos aí para casa. O vídeo vai encerrando aqui, espero que você tenha curtido. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, deixa aquele like para fortalecer o nosso crescimento aqui dentro. Ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação aqui do canal porque está saindo muita novidade para vocês. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.